Bancada no Lugar, artesã convidada hoje com esse sorriso bonito. Prazer, Beth. Seja bem-vinda, viu, querida? Muito bom ter você aqui. E ela vai ensinar uma coisa muito legal que tá muito em alta. A gente tem que usar bastante jeans, não tem, Anny? Tem. E o jeans é atemporal, né? Sim. Então, agora ainda mais voltou a moda retrô, os anos 80 e 90. Dá pra pegar do namorado, do marido, a sua antiga e vamos colocar uma cara nova. Você sabe que esses dias eu tinha jeans lá e eu fui fazer uma matéria e a moça bordou jeans pra mim. Ai, lindo. Customizou, já é outra peça, né? Sim, e fica personalizado, né? Fica do seu gosto, das cores que você gosta, do seu jeitinho, é bem bacana. Muito legal mesmo. E tem outra coisa também, está muito em evidência os brechós. Sim. Nossa, hoje tem muito brechó. Sim. Eu gosto muito, acho que a gente tem que aproveitar bastante a roupa mesmo. Sim. Criar novos looks, assim, e acha muito em jeans. Sim. Acha muito jeans em brechó. Eu nasci praticamente no brechó, né? Minha mãe sempre teve. Inclusive, as peças que eu trouxe, todas foram repaginadas de brechó. Não foi nada comprado. Todas reutilizadas. Mas dá pra fazer isso e depois vende até mais caro. Sim, com certeza. Agrega valor ao produto. Aí, viu, gente? E é simples, você escolheu um tema, galáxia. Sim, a galáxia. Ela, você pode misturar várias cores na galáxia, porque tem tanto a galáxia mais escura quanto mais clara. Eu acho que é legal combinar com o tom do jeans. Se o jeans é claro, vamos pôr umas cores mais fortes. Se o jeans é mais escuro, mais claros, pra ir destacando. Gente, atrás aqui da jaqueta dela, eu já tenho uma outra ideia. O Rafael vai mostrar pra gente, olha. E é legal mesmo. Os jovens, principalmente, aderidam, né? Sim. Aderidam. Vamos fazer, então? Vamos. Olha, gostei disso. Você trouxe todos os recortes pra gente. Tentar ser o mais simplificado possível, pra todo mundo conseguir fazer em casa. O primeiro passo, vamos lá. Vou fazer desse ladinho. A gente vai fazer a marcação com a fita adesiva, tá? Que vai ser a parte que vai ser pego a tinta. Beleza? Então, tem que marcar onde você quer. Isso. E assim, livre, gente, não se preocupa com espaço, com nada. Com molde, com risco, né? Aí você vai fechar todas as pontas. Ó, nós temos aqui um acetato. Pra não passar, porque quando você faz na frente do jeans ou de uma camiseta, pode passar pro lado de trás. Aí, pra não manchar. Pra sempre montar essa base. Isso. Quando você for fazendo a sua peça, você põe por dentro, né? Por dentro dela. Então, a gente fecha todas as laterais. Onde você não quer que pegue a tinta, tá? Aqui eu tô fazendo com a fita mais fina, mas você pode fazer com a fita mais grossa, porque te dá mais liberdade pra passar a tinta depois. Eu costumo fazer por triângulos, porque eu gosto de ser feito estilhaço. E o triângulo é bem simples. Você fez um, todos ficam. Então, cresceu no brechó, cresceu com boas ideias. Sim. Nossa, às vezes não tava vendendo roupa, minha mãe... Eu, mãe, o que que tem pra fazer arte? Ah, tem essas calças aqui. Cortava, virava short. Que legal. Deu pra fazer bastante experiência por lá. Minha filha que gosta disso. Vê como gosta. Olha, gente, bem irregular, viu? Sim. Aos poucos você vai fechando, ó, tá vendo? Aqui eu fecho um triângulo. Numa costa de jaqueta jeans, você já faz todo o espaço das costas, né? Sim. Tá. Dá pra fazer nas costas, nas mangas. Depois eu vou mostrar o detalhe da manga também, que fica bem bacana. Tá bom. É deixar a mente livre. Aí. Mais um pedacinho? Vamos pôr mais um pedacinho. Fechar aqui mais um triângulo. Certo? Aí. Depois de tudo pronto assim. Aí a gente vai pra base. A gente vai pintar tudo de branco. Porque o branco dá a base pra tinta ficar mais viva. Dá pra fazer no jeans direto? Dá. Só que ela vai ficar um pouco mais apagadinha. Se for um jeans claro. Também. É bom fazer a base sempre. Também fazer a base em branco. Agora, se quiser uma pintura um pouco mais leve, faz sem a base. Porque daí some um pouco a tinta. E assim, com a base fica mais fácil da tinta ter aderência. Por causa do algodão. Por causa da base mesmo, né? Ela não deixa passar depois pros fios. Isso mesmo. Vamos lá, então. Vamos lá. Eu utilizo... Essa daqui você já fez, já tá cê? Isso. Vamos fazer esse canto. Isso. Aí é o branco, né? Eu uso esponja de louça, gente. Ai, que tudo. É mais prático. Não tem desculpa pra não fazer, né? Tem em casa. E nem precisa gastar com pincel. E pode ser rolinho de pintura também, tá? Até trouxe. Ah, esse é super em conta, né? Sim. Pronto. Qual o tempo de secagem, Anny? Ó, secagem é mais ou menos umas duas horas. Mas se você quiser acelerar o processo, dá pra passar o secador. Dá aí uns cinco minutinhos. Estando pronto, sequinho, aí vamos pra uma nova fase. É nela mesma. Anela mesmo, no outro lado aqui? Isso. Aí a gente vai fazer a parte mais escura da galáxia. Que daí vamos usar os tons de azuis. Aqui, ó. Aí eu peguei o azul escuro, o claro, o médio, né? E o preto. Olha, que legal. Vamos lá. Também com a esponja. Quer deixar mais pertinho de você? Vamos lá. Puxa isso pra cá, isso. Aí vamos pegar o outro lado da esponja. Gente, também não tem... É tudo irregular. Não tem nada, lugar certo, marcado, mão livre, tá, gente? Vai misturando as cores. Eu gosto com batidinhas. Acho que fica bem legal o efeito. Dá pra fazer liso também. Mas a batidinha fica mais... Dá pra você fazer um ladinho liso só pra gente ver a diferença? Dá, dá certo. Assim. É, o batidinho fica mais... Né? Mais no tema. Sim. Eu acho que fica mais no tema, é verdade. Fica mais na proposta, né? Ótimo. Lembrando que esse aqui ainda tá seco, né? Tá molhadinho. Ainda tá molhado, úmido. Ótimo. Vamos customizar. Vamos. Espera secar também. Espera secar. Aí tá pronta a segunda base, né? Na primeira foi o branco. Agora a gente vai pra outra fase. Vamos. Vou tirar aqui, tá, Anny? Pode. E dá esse aspecto assim, que... Nossa, o que que vai virar? Que estranho. Que isso? Mas no fim vai dar tudo certo. Aí a gente vai agora pras cores. Ah! Olha quantas cores que ela reservou aqui, gente. O branco já foi usado, né? Mas tem mais seis cores aqui. Isso. Deixa eu pegar essa esponjinha. Você fica olhando foto assim? Fico. É? Uhum. Pra analisar, tem que ter uma referência, né? Sempre tem. Tem. É que nem galáxia. Ah, deixa eu jogar, deixa eu dar uma olhadinha nas cores que tem pra dar uma variada, pra não seguir só uma cor, né? Uma sequência de cor. Vamos lá. Aí o fundo escuro secou. Aí você pega aleatório as cores e vai batendo. Lembrando, gente, que esses riscos que você tá vendo são as fitas. Isso. Estão guardadinhas aí. Eu trouxe uma jaqueta pra gente fazer o jump final. Ah, é? Pra gente ver o resultado. Muito legal. Nossa, muito livre mesmo, né? Muito. É uma delícia. E jeans, né? Quem que não usa? Quem não tem? Gente, já tive tanta jaqueta jeans? Eu gosto tanto. Ai, jaqueta jeans é atemporal. Você usa o tempo todo, o ano inteiro, né? Verdade. Tem uma amiga que fala, mas não esquenta. Não, não esquenta não. Você põe uma blusa mais quente por baixo. Uma lãzinha. É. Um tricôzinho, né? Olha, é legal colocar tons de neon. Olha, ficou bonito isso. Fica. Neon também está muito alta, né? Sim. Veio com tudo pro inverno, né? Tá aí, gente. Aí a gente fez o segundo passo. E pode deixar assim, batidinho mesmo, que fica bem legal depois do final. Terceiro passo. Terceiro passo. Gostei de você ter preparado assim, pequenina. Imagina se a gente tivesse com uma jaqueta aqui. Um monte de jaqueta. É toda loucura. Não, não. Vamos simplificar. Aqui já secou? Já. Daí a gente vai fazer algumas estrelinhas, né? Por causa da galáxia. Tá. Aí pode ser pontinhos. Aí antes dos pontinhos secar, eu venho com o pincel. E dou uma espichada, como se fosse estrelacadente, pra dar um efeito. Nesse caso uso branco. O branco. Toda a tinta que tá usando aqui, gente, tinta pra tecido. Isso. Específica. Não vai usar tinta pra madeira, não lavou a jaqueta. Nossa, e depois estraga outras roupas. Pode até usar pra fazer uma experiência, e sim, né? Sim. Mas se ficar bom, vai perder. Ó, daí alguns dá pra deixar o pontinho mesmo, tá? Deixa eu fazer mais um. Ah, você dá só uma repuxadinha. Isso. Só pra dar um efeito, uma vida, né? Deve conta que tá acontecendo. E a estrelinha. Como é que você faz a estrelinha? Vou pegar uma parte mais escurinha. Ah, aqui mesmo. Você faz a cruz e o X. E é palito de unha, palito de churrasco. Aquela pontinha, né? Então, tudo tem casa, né? É a esponja de lava-louça. É o palito de fazer unha. Tá customizando, né? Tá aproveitando tudo. E a sua jaqueta lá, que tá guardada no armário. Com caneta pra tecido também daria? Caneta pra tecido branca, não encontrei. Ah, verdade. É difícil mesmo. Mas, se for fazer com outras cores, por exemplo, no restante do jeans, jeans claro, dá pra fazer com caneta de tecido azul. Vai ficar bonito. Verdade, vermelha, né? Fica bonito o jeans. Aí tá pronta a estrelinha. Ok. Passamos pra outra parte? Passamos pra outra parte. Vou deixar esse aqui. Fazer a lua, né? Ontem teve, né? Ontem teve, não vi. É, ontem teve. Aqui no Brasil não deu pra ver. Vamos lá. Vamos lá. A lua, eu uso também a própria base da fita, tá? Pra poder fazer. Aí a gente centraliza ela. Ou você pode fazer de ladinho, como você preferir. E vamos de esponjinha. Deixa eu pegar essa daqui. É o branco. Aí você vai por dentro e vai passar. Anny, essa foi demais, né? É que eu nunca fui... Se for mais baixo, acho que até melhor, né, Anny? Eu nunca fui de usar régua, compasso, sabe? Eu sempre adaptei. É prato, tampa de panela. Pires. Isso. Aí a gente tem a lua. Aí é legal você ir esfumaçando o cantinho pra ficar natural. Esse aqui a gente não prendeu, né? No acetato, tá liso, né? Não tem problema. Nada que uma mãozinha aqui não ajuda. Ah, vai tirando um pouquinho, né? Isso, pra tirar a marcação. Por conta do brilho. Vamos trazer naturalidade pra ela, né? O povo de casa deve estar pensando, o que vai dar isso, gente? Mas tem aqui. Nós vamos encerrar mostrando pra vocês que ela trouxe uma jaqueta aqui. Aí se você quiser, nesse momento, dar uma tampadinha, pôr mais cores, dá pra... Aproveitar esse... Seria a última etapa. Última etapa. Tá bom. Pra ter uma lua. Secou bem. Secou bem. Quanto tempo mesmo? Umas duas horas. Umas duas horas. Isso. Aí... Aí a gente vai... Vamos pegar lá embaixo? Pra hora mais esperada. Eu confesso que eu estou aguardando mesmo, viu? Achei tão livre assim. Olha, essa vai ser presente pro combina, hein? Opa! Pera aí, deixa eu mostrar certinho pra vocês. O Rafael, vou mostrar pra você, ó. Ela fez na frente dessa jaqueta. Fez também aqui, ó. Na manga. Nas duas? Nas duas. Nas duas mangas, tem. Fiz aqui na lateral, na frente também. Na frente eu fiz. Ah, embaixo. Em cima, de um lado, e embaixo do outro. Olha isso, gente. E atrás também. Olha aqui. O que que vai dar isso? Vai ficar bonito. Vamos começar, então? Você me ajuda? Por onde? Pela frente? Ou pelas operais? Vamos pela frente, vai. É? Vamos lá. Deixa eu tirar esse aqui, que esse aqui tá úmido. Agora é só tirar? Só tirar. Vamos colocar mais aqui no meio, então. Nossa, tá muito colado, Anny. Ah, agora foi. Como é que é? Gente, olha isso. Agora a gente tá vendo o desenho. E você fez um pedacinho? Ai, Anny, me ajuda aqui. Ajuda. Vai desse lado, que a minha unha tá curta hoje. Aham. Anny de Deus, que praticidade é essa? Isso aqui. Ah, agora foi. Ó. Ai. Olha, gente, quando a gente vê, assim, parece que vai ficar tanta informação. Vai ficar pesado. É. E não ficou. Não. Vamos pra manga? Vamos. A manga, deixa eu só explicar. Eu fiz duas retas e fiz os triângulos dentro. É uma dica também. E se você quiser fazer várias faixas de fita, você faz listras na sua manga também. Fica bem bonito. Peraí, fazer listras. Você põe várias sequências de fitas com intervalo do tecido. Ah, verdade. Aí vai formando a lista. Isso. Nossa, gente. Esse, essa fita aqui, olha, causou, hein? Olha que discreto que ficou. Fica. E que nem, né? Essa jaqueta clara eu coloquei tons de pastéis, coloquei um pouquinho do neon também. Aqui também. Agora a gente tá vendo aqui. Opa. Tem umas que colam mesmo, né, Anny? Tem. Você também. Tô nela, tô nela. Gente, que gostoso isso. Eu acho que aqui é só mesmo você esperar o tempo de secagem. Porque deve ser divertido fazer isso aqui, ó. Deixa eu puxar pra você. Tem outro lado aqui. Ah, quero ir pras costas também. Vai dar tempo. Ah, eu também tô curiosa. É mesmo? Você não viu, né? Não. Você fez e não viu. Estou reconhecendo aqui com você agora a peça. Deu aí? Podemos virar? Podemos. Olha, aqui aconteceu, tá vendo? Que às vezes vaza um pouco da fita, mas fica bonita também, gente. A arte manual não tem perfeição, né? Aqui é uma fita escondida, camuflada. Olha! Ah, você diz assim, né? Às vezes vazou um pouquinho por baixo. Isso. Porque vai na batidinha ali. Agora vamos ver as costas. Nas costas eu protegi bastante a costura. Mas se quisesse fazer nessa lateral também daria. Vamos ver aqui. Vamos. Nossa, essa parte gostosa, hein? Tirar tudo assim, legal. Gente, eu acho que o povo vai gostar muito dessa ideia, viu, Anny? Você usa suas joquetas? Eu uso. E aí? O que os amigos dizem? O que o povo deve chamar atenção, hein? Aí os pedidos aumentam. É mesmo? Olha que legal. Porque tem gente que não arrisca, né? Que não fala assim, ah, não vou fazer não. Vou pedir pra ela fazer pra mim. Gostei da dela. Mas olha... Acho que eu tirei tudo. Qualquer pessoa consegue, você viu? Muito simples. Muito simples. É só respeitar o tempo pra secar. Você ensinou com uma liberdade muito legal. Tá aqui, gente. Tá pronta a jaqueta. Só vestir agora e fazer sucesso aí. Tá na moda. Tá na moda. Obrigada, viu, querida? Imagina, eu que agradeço pela oportunidade. Aqui é o Tastral, tem essa moça, faz artesanato sorrindo, isso é bom demais, viu? Volte mais vezes aqui no nosso programa. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.